Pode revelar. Posso revelar? Pode, agora pode. Agora eu posso falar mesmo, né? Pode. Então, eu vou revelar esse segredo pra você, pra ver se você me deixa em paz. Eu vim aqui exatamente pra que o mundo todo, sei lá, visse a sua cara de apavorada, sabe por quê? Porque você não respeita a privacidade de ninguém. Você não me deixou um só minuto sequer viver minha vida. Por isso, lembra, todos os dias você vai na minha casa pra saber se eu tô com alguém, não é isso? Então, por isso eu vim aqui. Além do seu ex falecido, ele foi meu amante. Mentira. Mentira não, verdade. Como você tá dizendo uma coisa dessa? Você tá louca? Agora você enlouqueceu de vez. Calma, calma, calma. Jamais o meu marido faria uma coisa dessa comigo. O cara nem tá aqui pra se defender, o cara já morreu. É verdade isso? É verdade. Não é verdade, João. É verdade. Não pode ser verdade. É verdade, ela sabe. É verdade. Não, é verdade. É verdade, lógico que é verdade. E além disso, aí agora seu marido, seu filho, agora você vai me deixar em paz. Vai, vai, sai lá com ela, sai lá com ela, sai lá com ela, sai lá com ela, sai lá com ela. É verdade. É verdade isso? É verdade, porque essa... Você não tá fazendo pra se vingar dela, não? Pra me vingar dela, porque ela todo santo dia tá lá na minha casa batendo e eu falo, me deixa viver minha vida em paz com o menino, deixa pra lá, me conta as coisas, mas ela nunca contou. Então, isso foi bom pra ela, pra ela aprender. Você teve mesmo um caso boi? Teve mesmo um caso boi, mas antes de morrer. Falecido. Mas já era casada com o filho dele? Não. Não? Foi antes de casar com o filho dele? Foi antes de casar com o filho dele. Então tá bom, vai com Deus, vai por ali, vai por ali, vai por ali.